Manuel Mariano Souza Júnior, conhecido como Júnior do Nezin, chegou à delegacia de Barra do Corda numa viatura descaracterizada. Eram 6 horas da manhã. Ele foi preso por volta das 5 horas nesta casa de um amigo. Aqui ele estava escondido desde a noite anterior, logo após ter a prisão decretada pela justiça. Em seguida foi levado para o quartel da PM, onde aguardava transferência para São Luís. A única coisa que acrescenta é que também foi preso nesta manhã junto do Júnior, o indivíduo que estava dando fuga para ele, conhecido por Antônio Filho. Ele foi preso, está sendo autuado em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo, bem como favorecimento pessoal. E ainda está sendo tomado outras medidas jurídicas, de repente fraude processual e outras contra ele. Estamos analisando o enquadramento jurídico dele, até porque nós acreditamos que ele participou da tentativa de ocultação de provas, como a lavagem do veículo e demais elementos aí, logo após o crime, para tentar ocultar esse fato. As investigações apontaram para outros dois suspeitos de participação no assassinato do ex-prefeito Nezin, que já estão na cadeia. O vaqueiro da fazenda, Luzivan Rodrigues da Conceição Nunes, e Francisco David Correia de Freitas, o Dave. Ainda de acordo com o delegado, na última quarta-feira, no momento em que ele e sua equipe chegaram ao local do crime, e ouviram os primeiros relatos de moradores do residencial Moradas do Rio Corda, e de ter acesso a imagens de várias câmeras de segurança, a polícia não teve dúvidas da participação direta do filho no assassinato do pai. Todas as linhas de investigações, começando pela história contada de como o crime teria ocorrido, chamou a atenção da polícia, uma vez que ficava óbvio que não era o modus operandi de crime de execução, e que as versões contadas pelo Júnior não tinham consistência entre si. A questão do disparo, um disparo único, um disparo que aconteceu no local limpo, ele não teria visto o autor, não teria visto aí vultos, se estava a pé, se estava de carro, se estava de motocicleta. A questão também que nós começamos a apurar, do lapso temporal entre o fato, o disparo no Sr. Nenzinho, e o socorro dele na UPA, que demorou em torno de 40 minutos, o fato dele ir para a casa de um advogado, ao vez de ir encaminhar o seu pai para o hospital. Então, outro fato também importante da elucidação e apontamento da autoria, como o Sr. me perguntou, a questão da... ele após passar pela UPA junto do seu pai, seu pai ser encaminhado ao presidente Dutra, ele vai para a casa dele tomar banho, trocar de roupa, manda o carro para o Lava Jato, então são o carro onde aconteceu o crime, então são todos fatos que nós começamos a investigar, e por fim tivemos a prova muito contundente, que dado o local que ele disse, que foi alvejado, o pai dele foi alvejado, e a trajetória que ele fez logo em seguida para socorrer o pai dele foi desconstituída por imagens de câmeras que mostrou que ao vez dele socorrer o pai, ele ficou ainda, ele persistiu dando voltas dentro do condomínio para só depois de cerca de 30, 40 minutos, ele se dirigir à UPA, momento provavelmente que o pai dele já estava sem vida, ele deve ter então a polícia suspeita que ele ficou rodando com o Sr. Nenzinho, até que esse não apresentasse mais sinais vitais. A polícia investiga agora a participação direta de cada um na empreitada criminosa e qual dos três teria efetuado o disparo. Renilto Ferreira afirmou que a motivação do crime está relacionada ao furto de cabeças de gado. As investigações apontam indícios de que pelo menos 600 cabeças de gado, aproximadamente, teriam sido furtadas nos últimos tempos, em especial dessa fazenda situada no povoado Naru, na qual era vaqueiro o Luz Ivan, conhecido por Luizão, que também está preso. Por isso que ele foi preso, inclusive, nessa questão, uma das motivações da prisão dele. E na data da morte do Sr. Nenzinho, ele já havia programado, no dia anterior, a ida a essa fazenda justamente para conferir o rebanho, onde, na última contagem dele, que já estava sendo furtado o gado, e ele já tinha percebido isso, estava muito estressado com isso, ele chegou para o vaqueiro na última conferência, conferiram 635 cabeças. Ele assinou essa nota, entregou para esse vaqueiro, o Luzão, e falou, na próxima conferência eu vou fazer por este documento assinado por mim. O Sr. Guarde, e quando nós virmos novamente, o Sr. vai me apresentar esse papel e tem que ter a mesma quantidade de gado. Ontem, nós estivemos nessa fazenda para conferir o gado, e dessas 635 cabeças, foram encontradas apenas 81 cabeças de gado. Um sumiço de quase 600 cabeças só nessa fazenda nos últimos tempos. Por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira, Júnior do Nenzinho é colocado num helicóptero do Grupo Tático Aéreo e levado para a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, em São Luís. Júnior do Nath vamos associando ao certo que tem que estar. Júnior do Neninho é o nome daquela cabeça, Umara é o exemplo de que está em fraqueiro. Umas einta Tiônia para o mercado de store. Umas einta-feira por mulheres, umas einta-feira para os maiores. Umas einta-teira noasten. Umas e Média vai apresentar um espaço nemo para um projeto assust Parece que estou